e nós aí de novo né eu tô aqui com esse micro-ondas aqui ele é um panasonic né dos estados unidos é o que que tá acontecendo com ele ele tá aquecendo demais segundo o proprietário aqui essa conexão do pino e a tomada lá tá certo eu liguei ele aqui no vatímetro olha só tá ligado aqui no vatímetro a gente vai ver acho que a média de consumo desse micro-ondas chega aí no máximo aí uns 1000 e poucos fatos né a gente vai dar uma ligada nele aqui vim aqui para a gente ver qual o consumo dele que não tem não tem placa lá mais não tem mais indicação lá do consumo dele deixa eu ver que eu vou botar aqui um botar aqui um um é um minuto né e vamos lá da start beleza vamos ver o consumo aqui ó então a gente vai consumir 1240 watts né é um ponto do é um ponto 24 quilowatts e 13,7 ampé que tá muito questão da amperagem mas aqui como eu tô ligado na extensão aqui a tensão também caiu também 122 para 99 volts sem volts aí né 99 então que a gente vai fazer vou ter que abrir ele aqui né e vamos ver se alguém tem alguma alteração ele aqui e tá talvez é com alguma fuga aí né consumindo mais do que o normal vou abrir aqui vou dar uma medição aqui a gente ver né tá certo eu vou desligar ele aqui aí já desligou um minuto só né beleza vamos lá então para abrir então já tirei a a tampa dele aqui toda abertinha aqui ó o que que eu vou fazer aqui eu vou começar é ver se tem alguma coisa em fogo aqui em curto né e o do capacitor lá vou começar por aqui ok vou desconectar desconectar esse cabo aqui a gente vê só um pau aqui eu tive que arrancar o motor dele fora o ventilador porque a maioria deles vem com uma alça aqui com uma alça aqui metálica nesse aqui a um plástico já inteiro tá vendo só parafusar aqui eu te arrancar tudo e arrancar esse capacitor fora eu já olhei ele aqui não tá não tem curto tá medindo né então ele é ele é um e ele é aqui embaixo que é um microfone tá vendo aqui ó microfone 2100 volts então aqui tô na escala de capacitor vou olhar aqui já tô com outro fio engatado o cabinho engatado lá do teste medir lá para ver e fez a leitura aí um 051 relativo né então capacitor tá sem problema não tá em curta tá capacitância certo então aqui eu já coloquei tudo no lugar de novo para fazer aí né agora que eu tô testando aqui o diodo tirei ele peguei aqui uma lâmpada em série olha só aqui dois diodos né esse aqui é o de novo diodo que eu arranquei ó esse aqui tá certo que é do microondas então aqui ó ó ele tá passando legal e se eu pôr no segundo diodo não dá nada então significa que ele tá bom né o que é que esse aqui tivesse passando também né e estaria conduzindo estaria queimado tá certo se eu mudar aqui o contrário vai dar a mesma coisa já testei ok então diodo tá tá bom vou fazer vou colocar no lugar e agora o que eu tenho que fazer aqui é testar o magneton eu vou colocar um outro aqui né para ver o que que dá ok bom então peguei um outro aqui ó esse tem uma diferença o outro é 2 mega e aqui é 2 mega duzentos e dez né ó ó e esse aqui dá de cabeça para baixo 2 mega duzentos e vinte e seis diferença pouca a gente vai ligar ele aqui só coloquei dois parafusos só para gente fazer um teste aqui o outro tava dando isso aqui ó é 2.24 2.240 watts né então 2 2,240 quilowatts 13 ampere eu coloquei esse aqui aqui ó tô aqui com ele ligado aqui tá aqui o vatinho que a gente vai ligar ele vai ver aqui a tensão tá 122 ele tá ligado a tomar tô consumindo um vírgula é um vírgula e um tiquinho de watts aí né vamos lá vou dar uma ligada aqui colocar aqui 1 minuto 1 minuto 1 minuto da start né beleza né vamos ver aqui o consumo e aí então tá 2 vezes 30 tensão tá noventa e oito volts e 13.7 ampere diferença é quase igual né então não ficou é diferença quase nenhum então não vi problema aqui né aparentemente não vamos lá deixa eu desligar aqui deixa eu desligar aqui peraí e desligar tá ligando o que eu vou fazer vou voltar o esse magneton para o lugar né deixar ele aí é e para ver o que que dá né provavelmente pode ser um é um mau contato lá na própria conexão né troquei o pino né tava já cliente trouxe o resultado foi esse aí então voltar para o lugar e e para mim eu não achei diferença não achei defeito né ok então aqui já coloquei outro lugar né para fazer como é que tem os cabos que eu vou fazer mais uma medição à parte do que eu vou fazer um aplicativo na escala de 20 amperes vamos ver o que que tá batendo aqui deixa eu ver colocar aqui um minuto de novo né um minuto um minuto da start aqui ó aqui ó tá na mesma linha do do vatinho aqui no vatinho tá dando 13.3.5 amperes e aqui tá dando e aqui 13 13.3 né aí ó 13.5 13.3 então tá relativo né 14.5 14.5 14.5 14.5 Então, é, não achei, né, o que trocar nele, né, agora aí é, disse que a conexão tava derretendo, né, supõe que seja um mau contato nas conexões apenas, né. Obrigado aí, e até um próximo vídeo, se o nosso Pai Celestial nos permitir, obrigado.